Música Nós vamos ver como já antecipei a participação do nosso comentarista João Pedro Couto Dias durante a passagem da caravana Embrapa Ferte Brasil por Chapadão do Sul, em Mato Grosso do Sul, na última quinta-feira. A caravana, como se sabe, percorrerá cerca de 50 polos de produção agropecuária espalhados pelo país para apresentar tecnologias alternativas ao uso de fertilizantes, que é um insumo que encareceu bastante a produção agrícola. João Pedro conversou com o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, Minas Gerais. E ele traz uma orientação muito importante. Ele chamou a atenção do produtor para a análise correta do solo antes de começar o plantio. Para ele é fundamental ter essa iniciativa para quem precisa mudar o seu modelo de produção. Vamos ver. Álvaro, hoje o produtor veio e você viu o grau de profissionalismo do produtor, seja lá em Dourado, seja aqui em Chapadão, e você vai percorrer boa parte do Brasil. Essa mensagem que você dá, quais os pontos mais importantes que o que esse senhor e essa senhora devem tomar daqui para frente? Perfeitamente. A gente está num momento em que é preciso a atenção redobrada em relação ao suprimento de nutrientes para as nossas lavouras. E o ponto inicial da nossa conversa é sempre como é que está a situação do solo naquele momento, nesse momento que a gente está em transição para a próxima safra. É importante que a gente tenha um diagnóstico consistente, qual o nível de disponibilidade de nutrientes que nós temos no solo, como é que está a nossa, a gente costuma chamar a poupança do solo. O pessoal que tem áreas já adubadas há mais tempo, sistemas bem conduzidos, implante direto, tem reservas no solo que nos ajudam nesse momento a passar talvez com um nível de adubação menor, sem risco para a produtividade. Então é importante esse diagnóstico inicial e se programar, se planejar em relação ao que será necessário realmente adquirir para a próxima safra e para a safrinha do ano que vem, porque a perspectiva de resolução imediata da questão de custo e oferta de fertilizantes, no curto prazo possivelmente ela não vai se resolver. Então a gente espera que sejam aplicadas as informações disponíveis em termos agronômicos, conciliando aí com a tendência de mercado, mas como a gente já está se aproximando da época de aquisição dos fertilizantes, é importante que a gente tenha clareza quanto à real necessidade de cada talhão, de cada propriedade, para definirmos a necessidade de compra, de aquisição de fertilizantes, e aí partirmos para garantir esse fertilizante, porque mesmo que a oferta seja estabilizada daqui para frente, a gente tem que pensar que o custo do fertilizante não vai arrefecer no curto prazo, porque tem outros fatores, além da chegada do fertilizante no Brasil, que estão afetando essa entrega e esse custo final ao produtor. Então é importante que a gente racionalize realmente o dimensionamento da adubação para que possamos comprar o que é necessário, mas é importante que a gente garanta o que é necessário também, porque temos áreas que não tem tanta flexibilidade em relação ao manejo, e precisamos dessa forma entender qual é a situação de cada talhão da propriedade, ou de uma região, para que possamos ter essa dimensão. Será que podemos economizar adubação sem perder produtividade? Em muitos casos isso é possível, isso é uma realidade concreta, mas a gente tem a dificuldade de extrapolar uma condição desejável de trabalhar com adubação reduzida para todas as propriedades, porque a gente sabe que tem áreas que estão ainda no nível de fertilidade mais baixo, e aí não dá para dispensar adubação, está certo? Bom, é uma mensagem importante que eu acho que o senhor e a senhora devem levar em conta. Nós estamos agora se aproximando já do segundo semestre, no segundo semestre é o grande plantio do Brasil, as grandes lavouras se formam aí. Muito obrigado, Álvaro, pela sua informação, e eu gostaria só da sua opinião rápida sobre como é que se vê a participação do produtor nessa reunião. Maravilhosa, acho que a caravana Embrapa vai se movimentar na medida que tiver essa demanda, essa participação do público, e a etapa de discussão após as palestras é realmente o que empolga todo mundo, e é onde a gente tem ganho para todo mundo também. Então, a presença dos produtores é fundamental, é isso que é o combustível para que as coisas avancem, e a gente tem realmente a aplicação da tecnologia da forma correta, com benefícios para todo mundo e para o país. Acompanha 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 Legenda Adriana Zanotto